Agora o podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Na semana do Dia das Mães, apresentando a mãe e a atriz, que marcou a minha geração, millennials, em malhação. Iris soma incontáveis trabalhos na televisão, em novelas, como Ana Raia e Zé Trovão, e o clássico Folhetim 4x4, quem não se lembra de Babalu. É presença forte em séries de TV, no Você Decide e Linha Direta, com um show de verão no cinema, entre outros, peças teatrais, clássicas, como A Serpente, que eu também fiz, e Romeu e Julieta. Os milênios não cantaram, mas viveram o coração de estudante. Por isso, o Bituca consagrou. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado? Bem mais perto do que pensamos. A Folha da Juventude é o nome certo desse amor. Já apodaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu? Iris Bustamante, você é uma ótima atriz, bonita, comercial, sempre teve o rosto muito comercial, e o audiovisual adora isso. Tem milhões de trabalhos, começou muito nova. De repente você não faz mais novela, o que aconteceu? Eu, na verdade, comecei a fazer mais teatro. A gente está sempre esperando esses convites. Ao longo da minha carreira, eu sempre fui uma atriz que corri muito atrás. Eu sempre batalhei muito pelas oportunidades. Não ficava esperando, não. Mas tem um momento da vida que a gente, assim, quer fazer outras coisas também, né? Então eu fui me dedicar a projetos mais autorais, comecei a escrever. Escrevi uma peça para o teatro em homenagem ao feminino, em homenagem a Rosemarie Muraro, que é uma feminista, era uma feminista maravilhosa. Infelizmente já faleceu, mas é um ícone do feminismo brasileiro. E essa peça seria uma homenagem a ela e a todas as mulheres e a natureza, né? Ao feminino como essência, né? Que está presente dentro de todos nós, dos homens, das mulheres, porque todos nós viemos, né? De um homem e de uma mulher. Então a minha peça falava disso. E eu comecei a escrever e também criar outros programas, algumas coisas. Assim, eu sempre faço um mix das coisas que eu vivo na minha vida e eu vou aproveitando isso para criar, né? Então eu fiz muita ioga durante um período, exatamente para levar a ioga para o teatro. Então eu praticamente me formei como professora de ioga para poder, nas minhas oficinas de teatro, oferecer a ioga como uma ferramenta de trabalho para o ator, né? Então assim, eu fui misturando, né? O estudo do feminino, o meu contato com a natureza, o meu amor pelos animais, isso tudo vem permeando a minha vida e foi me levando para um caminho mais autoral. E também sempre a gente fica esperando esses convites. Então assim, eu estou totalmente aberta. Eu fiquei um tempo fora do Rio, morando nas montanhas. Depois fui morar um tempo em Brasília também, que foi uma aventura maravilhosa na minha vida. Gostou de Brasília? Eu sou de Brasília. Você gostou de Brasília? Eu gosto muito de Brasília. Eu até voltei agora na pandemia para o Rio de Janeiro, mas por mim até teria continuado em Brasília, sabe? Porque eu realmente me apaixonei por Brasília. Olha que controvérsia. Pois é, é porque a minha Brasília é o Distrito Federal, a Brasília do avião. Então é uma outra realidade, um choque cultural. Mas Iris, falando sobre o Sagrado Feminino, sobre a sua espiritualidade, era uma das últimas perguntas, mas como você falou, a sua foto, eu achei muito incrível, é muito linda aquela sua foto, a sua capa do Facebook, você bem contemplativa. Então essa sua, você já respondeu a pergunta, mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o divino. Porque, assim, vamos ser bem taxativos, você é uma menina do audiovisual. Você começou no audiovisual, embora você tenha a fábrica de maluz. Uma vez a Natália Timber falou isso para mim, da fábrica de maluz. Só que poucas pessoas dessa fábrica de maluz, ela conseguiu ter uma base cultural como você, né? Entende? Conseguiu amadurecer artisticamente e você mostrou isso, que você quis procurar um projeto cultural, escrever, entender toda a espiritualidade, a arte, realmente a essência da palavra. Quando que ficou notório para você que do audiovisual, o produto, que é comercial, embora a gente precise se monetizar, mas ele que é um produto e que a gente tem uma responsabilidade como ator de levar realmente essa luz para o mundo? Sempre ficou, desde a época que você fazia 4x4, essas grandes novelas, ou quando você foi para o teatro? Porque eu acredito que no teatro ele te consolida muito mais, né, Iris? Assim, de consciência no mundo, né? Mesmo que você não vai seguir como ator, que é o meu caso. Beleza, eu faço, fiz teatro, mas eu acho que minha linha é outra. Entende? Mas ele te dá um norte para o mundo. Como é que foi isso? Essa sua consciência toda, esse gap? Eu acho que a carreira da gente, como artista, né? Antes de tudo, assim, antes da gente ter da televisão, televisão, ou do teatro, ou do cinema, a gente é artista e a gente quer expressar, né? E a gente quer levar a nossa própria, a luz própria para o mundo, né? Então, cada um tem as suas nuances, né? De seus gostos. Então, eu acho que é muito pessoal. Essa questão com a divindade que você falou, esse estudo que eu fiz em relação às deusas, né? Ao feminino, mostra que deus é mulher, né? Que deus é deusa, né? Que tem... Os gregos, eles tinham o panteão dos deuses, eram deuses e deusas, né? E a gente foi se afastando dessa cultura, a cultura patriarcal, a cultura neocristianismo, né? A cultura judaico-cristã, ela foi trazendo essa coisa do deus criador. E a gente esquece que a natureza é a deusa, né? Que é o planeta, que é da onde a gente vem. Nós somos animais, somos racionais, mas isso não difere, né? Nós somos animais. Mas temos também uma dimensão espiritual, né? Se diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, né? E eu acho que isso esteve presente na minha vida sempre, assim. No cuidado com as pessoas, no cuidado com a natureza, no cuidado com os pais. É, você é taurina, né? Já tem uma natureza protetiva. Pois é, já tem uma coisa de proteger, de ser mãe, de uma coisa bem do mulher do sagrado feminino, porque é Vênus, né? É Afrodite que rege, que touro. Mas, ô Iris, quando você... A gente... Fica muito claro pra você, ou no seu estudo você aborda essa raiva do consciente coletivo contra a androginia, porque você citou aí do deus deusa. Esse deus, que na verdade é como o anjo, né? Nós estamos caminhando pra ser homocristos. Esse homo que não tem sexo. Esse homem que é divino e que vem lá desde Zicroquetes, desde sempre vem tratando sobre isso. E o consciente coletivo tem uma raiva muito grande do sagrado feminino, do feminino. E, naturalmente, tudo que é, que não tem gênero, né? Eu represento a persona da androginia, né? Isso é claro, isso aí fica evidente. E a gente percebe uma raiva gratuita quanto a isso. Isso é pertinente ao feminino ou tem mais alguma coisa no seu estudo? Não, acho que o feminino, ele carrega esse estigma, né? Durante as eras, né? Tá tipo conta de Eva que você fala? Desde Eva, enfim. A primeira mulher de Adão diz, né? Tem uma parte dos textos apócritos que fala de Lilith, né? Que foi uma mulher que não queria se submeter a Adão. Ela queria, ela queria, inclusive, fazer amor por cima de Adão. Ela não queria ficar na posição, né? Por baixo de Adão. Vamos dizer assim, representando isso à submissão do feminino. E depois, Lilith é banida, né? Por essa consciência, vamos dizer assim, mais feminista, ela é banida. E Eva entra como sendo aquela que se subjulga, de alguma maneira, não é inferiormente, mas assim, que tem uma polaridade ali mais equilibrada, vamos dizer, né? Que aceita mais aquela condição. Essa história de dizer que a mulher nasceu da costela, de Adão, né? Tudo isso. Na verdade, todos nós viemos de um útero. Então, todos viemos. É uma simbologia, né? É, todos viemos do feminino, né? Então, somos todos andrógenos, somos todos homens, mulheres, femininos e masculinos. E quanto mais equilibrados a gente tiver nessas essências, né? Que são energias, mais a gente vai poder amar melhor, né? Cuidar melhor do nosso planeta, ter uma consciência. Eu acho que espiritualidade, ela independe de religião. Ela é, é assim, eu gosto de estudar um pouco de tudo, de ler um pouco de tudo. E a peça, a minha peça, ela vai passando por essas etapas. Ela começa numa etapa em que a mulher criou o mundo sozinha, né? Nos mitos gregos, os nagôs. Depois ela vai pra uma etapa em que homem e mulher criam o mundo junto, que aí teriam os mitos orientais, o taoísmo, né? O yin e o yang. E depois ela vai pra, parta pela etapa onde o feminino, ele, o poder feminino é usurpado, né? Através da força masculina sobre o corpo dessa deusa. Então, há uma, vamos dizer assim, uma opressão ao feminino. E depois, Deus criou tudo, né? Como a gente conhece a nossa sociedade patriarcal, religiões patriarcais. Então, a gente vive com essa cultura, né? Com esses mitos. Mas, na verdade, isso tudo são histórias que vão sendo contadas e vão sendo repetidas. E em cada cultura, são histórias similares com outros nomes. E na peça, eu vejo isso. As personagens vão se transformando, as deusas gregas vão se transformando nas deusas hindus, que se transformam nas deusas sumerianas e depois em Eva e depois em Maria, né? Então, assim, é uma escola de samba por esses mitos todos. E isso é um trabalho que eu venho há 20 anos pesquisando. Então, eu fiz oficinas de teatro sobre o tema. Inclusive, vou lançar agora uma online para as mulheres e pessoas que não fizeram teatro exatamente, que querem se expressar, né? Ativar a sua consciência, né? De todas as idades e estudando esse tema do feminino, da nossa criatividade e do teatro e também unindo as práticas espirituais. Então, é uma oficina assim, que mistura oráculos, ioga, ginástica natural e o teatro, né? E a expressão criativa. Iris, você já é, a gente falou do seu signo de touro, o taurino, ele é muito, é muito difícil ele transcender, né? E eu acho que você já evoluiu nessa sua meta, né? De transcender. O taurino, ele é muito fechado, muito robótico e você já conseguiu já transcender, evoluir todo um contexto dessa consciência. Mas Iris, o que mais te ambicionou quando você faz isso? Você começou fazendo televisão? Claro. Ali tem a história do ego. A gente começa com o ego para a gente se afirmar. O ego de nada mais serve do que para afirmar. O que que ele te afirmou e quando você colocou ele em equilíbrio? Porque você é muito bonita. Você sabe disso, você tem consciência disso. Pois é. E aí você, e naturalmente, sua beleza sempre te abriu portas, né? O audiovisual, ele procura isso, né? E, bom, vamos lá. O que que o seu ego, quando você colocou ele em equilíbrio, quando você teve essa consciência para te afirmar, o que que te afirmou e transformou esse homem adâmico que era, você, para esse homocristo, essa outra consciência? Ah, querido, eu acho que a gente está aqui para evoluir, né? E assim, eu sempre gostei de estudar esses temas. Assim, eu sou taurina, mas eu sou geminiana de ascendente. Então, eu gosto de, assim, de provar vários tipos de comida, eu gosto de provar várias religiões, sabe? Essa coisa de estudar vários temas. Então, a psicologia, a filosofia, sempre foram coisas que me interessaram, né? Eu fiz muito tempo de análise, muito tempo de terapia junguiana que trabalha, né? Com os nossos sonhos, com os mitos. Então, eu acho que eu faço parte um pouco dessa linhagem, assim, sabe? Fiz outros tipos de terapia também ao longo de toda a vida. Eu acho que a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa tentar melhorar, né? Simplesmente. Não é uma questão de chegar a uma iluminação, é o caminho de ir se iluminando, de ir tendo consciência que engloba a consciência com o outro, que engloba a consciência com a natureza, né? A gente está vivendo um momento agora que a natureza está dando uma resposta de que o humano não é o centro, né? Que nós somos parte de um conjunto que precisa estar respeitado, equilibrado. Então, isso tudo que a gente está passando é resultado disso e a gente precisa evoluir com isso. Então, eu acho que cada coisa que acontece na nossa vida traz a oportunidade, cada crise, né? Traz a oportunidade. A Eva Vilma fala que a vida da gente, ela é você sobe, 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 aí crise, aí depois você vai, 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 e a vida da gente vai ser sempre assim, etérea. Mas eu falo isso porque você é uma mulher que nasceu no Ceará, onde tem culturalmente as pessoas de personalidade forte, capa da peste, e que eu admiro muito que tem uma autenticidade. A gente fala isso porque os governantes do Ceará são de muita personalidade. eu não vou nem ficar falando aqui de política, mas enfim, tem pessoas de personalidade muito forte. Mas aí, você falou de uma forma muito superficial, porque você, beleza, você é uma pessoa curiosa, mas o processo desse homem adâmico para a gente evoluir, essa iluminação que você falou que às vezes não acontece, naturalmente ela nos encontra e não a gente que o busca, né? Jesus falava isso, não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a voz. Mas tem uma herança cultural, genética, né? Eu falo isso você do Ceará e eu tenho de Brasília, né? Eu tenho o quadradinho misturado de todo mundo para aqui, entendeu? Então, a gente tem uma herança muito ali e naturalmente, às vezes, de acordo com a cultura da gente, a gente acaba não vindo até a gente, a gente tem que buscar. Você é um ser curioso, então, naturalmente, as coisas chegaram até você, você busca isso, você é uma pessoa incansável. Quem tem ascendente em gêmeos, ele não para nunca, a mente não para nunca. Mas e para aquela pessoa que não tem esse grau de consciência ou ainda está aprisionada no sistema? Você falou que você é muito curioso dos sistemas, mas os sistemas não tem como a gente não fazer parte dele. E como é que isso acontece para mudar essa interesse das pessoas com naturalidade, Iris? Porque nem todo mundo tem essa curiosidade que você tem porque não teve a oportunidade de ter a consciência artística. Você sabe que a cultura nossa é negada e por a gente não ter cultura, então aprisionam as pessoas e acredito que a vida é comer, trabalhar, morrer, trocriar e ponto. E ir para a igreja no domingo. Eu acho que a educação é uma coisa que é fundamental para uma sociedade evoluir como um todo, um coletivo. O coletivo é maravilhoso, mas ele pode ser obtuso também. Ele pode levar a manada, vamos dizer assim, não falando no sentido político, mas aquilo que te arrasta e que você não tem consciência dentro daquilo. E que você não consegue se individualizar e perceber o que você realmente pensa sobre aquilo. Você vai no coletivo e muitas vezes isso não é a coisa mais inteligente, mas tudo que a gente está passando e tudo que a gente passa, eu acho que tem esse sentido de nos fazer evoluir. Então, a educação é primordial para um povo ter consciência dos seus deveres, dos seus direitos, né? Então, eu acho que por isso os governantes não querem nos educar, os maus governantes não querem um povo inteligente, vamos dizer assim, porque eles podem comandar a situação. Então, cada criança que estuda, cada professor que se sacrifica, cada aluno que caminha para estudar, agora, por exemplo, tinha que ter internet para todo mundo, né? Tinha que ter nas escolas públicas, isso, sabe, a gente vê que tem uma onda contra tudo que é proteção da natureza, a educação, a cultura, é uma onda retrógrada, retrógrada, né? E a gente está sofrendo com isso, então a gente tem que aprender com isso também, eleger de uma maneira consciente, saber que a gente pode colocar um maluco no poder, e que a gente acaba sofrendo como nação, né? A nossa responsabilidade na hora do voto é muito grande e com mais educação, as pessoas vão saber entender esse voto de uma maneira mais consciente. Então, eu acho que a educação, ela não é só acadêmica, as pessoas, os índios têm uma sabedoria incrível, original, que a gente deveria beber nessa fonte, respeitar eles como realmente protetores da natureza que eles são, eles são os verdadeiros protetores da nossa terra e a gente como homem branco está muito aquém da sabedoria dessas, desses... Homem branco entre aspas também, né? Porque você sabe, bom, eu falo isso porque eu fiquei muitos anos em São Paulo e as pessoas se gavam de dizer que tem uma descendência alemã, italiana, na verdade, todos nós somos índio brasileiro, eu acho bem hipócrita ou, enfim, as pessoas... O brasileiro tem um problema com as suas origens, né, Iris? De não entender... Eu tenho origem indígena e eu fico muito honrada porque eu vim do Ceará, o Ceará tem um povo indígena na sua ascendência, você também tem uma cara de índio, né? Eu sou índio, adoro, amo isso. É, maravilhoso, eu, enfim, graças a Deus essa ascendência dos meus cabelos também, eu acho que assim, a gente... Verdade, né, Iris? Você nunca mudou o cabelo, né, Iris? Você sempre manteve essa naturalidade, né? Porque acontece que... Não, eu tenho um momento que eu pintei de vermelho, de preto, nas novelas, né? Vários tamanhos e tal, mas é... Eu tô meio que cultivando eles agora pra esse espetáculo que eu quero apresentar e que eu quero... Os cabelos, acho que são, né, assim, um símbolo muito grande da feminilidade, mas eu acho que todas as raças, sabe? Nós somos animais, então os animais têm todas as raças e nós somos todas as raças e isso é que é lindo, as diferenças, as pessoas estão com muito problema com as diferenças, elas não conseguem conversar porque você pensa diferente eu não vou conversar com você ou... E as diferenças é que fazem a gente ser rico, né? É que fazem a gente ser... É a raça brasileira, ela é uma raça missa de nada, misturada e é isso que faz a gente ser tão especial, né? Então, assim, qualquer forma de preconceito, ela denota pouca inteligência, né? Pouca sabedoria e pouca evolução espiritual. Iris, e dentro desse cenário... Dentro desse cenário, dessa consciência privilegiada e dessa busca incessante que você instintivamente, desde os seus exercícios de naturais, naturistas e tal, e pra essa consciência espiritual que você tem, você sempre... Qual mulher que você nunca quis ser? Porque a gente... Eu sempre torno a dizer por que a pessoa fala, ah, Bruno, mas por que é um programa de incentivo à cultura? Porque a história do outro, ela muda tanto. A gente enxerga tanto o outro, a gente começa a enxergar na gente e só começa a alterar nossas configurações. E qual foi a mulher que você nunca quis ser, Iris? Que você olhou e falou assim, esse produto não é meu, não me pertence, isso nunca vai mudar a minha interesa? Olha, eu acho que as mulheres, elas estão num processo muito lindo de autonomia, de ganhar a sua autonomia ao longo das gerações, desde a minha mãe, pra minha geração, pra minha filha. Então, assim, as mulheres mais independentes, as mulheres que têm o seu trabalho, elas foram ficando mulheres mais valorizadas, entre aspas, como se fosse um padrão. E as donas de casa, as mulheres que criam só os seus filhos ou que não conseguiram desenvolver uma carreira, acabam sendo como se fossem desvalorizadas pela nossa sociedade hoje em dia, quando antes elas tinham que ser assim. Eu acho que nós somos criadas pra cuidar do outro, pra cuidar da casa, pra cuidar da família. E essa mulher eu sempre fui, eu sempre fui uma mulher que viveu pra família, assim. E tive várias questões pra equilibrar a carreira, a vida pessoal, como a maioria das mulheres acredito que tenham nas suas carreiras, as dificuldades de se dividir, né? Mas eu acho que, assim, também nas relações abusivas se fala das mulheres como se as mulheres fossem, às vezes, ah, ela gosta de sofrer ou ela quer estar naquela situação porque ela é sem vergonha ou porque ela gosta de apanhar. E, assim, as pessoas esquecem de ver que esses lugares vulneráveis que, às vezes, a gente fica, tipo, não ter uma carreira, não ter uma autonomia financeira e depender do marido, às vezes, que tem uma relação abusiva com essa esposa. Esse lugar é um lugar que nenhuma mulher merece estar, né? Nenhuma mulher merece. E esse foi o lugar, e voltando à pergunta, esse foi o lugar que é a mulher que você nunca quis ser? Essa mulher que seja submissa? Essa mulher inferior? Não, eu tô passando por esse ponto pra dizer que eu não acho que esse lugar é inferior, sabe? Que, às vezes, a gente pode achar que um lugar de uma mulher que tá numa situação difícil é um lugar inferior e que a gente não quer estar. Mas, muitas vezes, a gente passa por todos esses lugares na nossa vida, né? E a gente tem que entender que as mulheres que estão nessa situação, elas não são inferiores em nada. Pelo contrário, elas estão, na verdade, tentando lidar com camadas e camadas de cultura que vieram pra oprimir, pra culpar, pra fazer a mulher ficar dividida, pra que ela não encontre a sua alegria, o seu poder. Então, assim, eu acho que não tem nenhum lugar de mulher que a gente não deve estar. Mas, qualquer lugar que faça a gente ser menos, faça a gente estar humilhada ou subjugada ou presa ou limitada, não é o lugar que a gente quer estar e nem é o lugar que eu quero estar e nem quero que nenhuma mulher esteja, né? Então, eu acho que tem que olhar pras pessoas com esse cuidado, assim, sabe? De respeitar o momento de cada um, a situação de cada um e que ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tá aqui fazendo o que pode, o seu melhor, a sua parte. A famosa jornada da Lumena, né? Oi, Iris. Oi, Iris. Você falou de temáticas muito pertinentes, bem capciosas. Mas se fala, se tornou tudo isso, por ser tão, essa temática ali que causa um efeito, se tornou bandeira. Existe empoderamento sem precisar levantar bandeira? Existe uma maneira certa ou errada? Embora a gente, você sabe que não existe dicotomia, certo ou errado, nem ruim, nem mal, existe só uma verdade, só existe o bom, enfim, e que o mal contém dentro do bom. Eu queria que você falasse, se fala muito dessas bandeiras, se fala muito de temática, existe um empoderamento sem se levantar bandeira? Porque a bandeira tem mostrado cada dia que ela é comercial? Eu acho que a gente ainda tem que levantar algumas bandeiras para que chegue a mais pessoas, assim, o poder feminino ele é em si, a natureza tem o poder, nós como mulheres temos o poder da criação, temos o poder desse cuidado, desse carinho, assim, várias qualidades femininas que a gente pode dizer que são entre aspas mais femininas, não que os homens não tenham, elas trazem um poder para o feminino e para o humano e para o masculino e para, né, eu acho que o homem e a mulher e esse entrosamento, esse casamento sagrado, ele poderia ser muito mais rico, né, assim, poderia ter muito menos competição e muito mais cooperação, muito menos guerra e muito mais colaboração, né, união, então, a yoga, ela traz isso, né, yoga significa união, então, você vai unindo você com o seu espírito, você com o seu parceiro, você com o seu amigo, com o seu, né, as pessoas que se trabalham, eu acho que esse espírito, ele empodera a gente muito mais lá atrás do que só uma coisa de bandeira, sabe, mas as bandeiras são importantes, se a gente lutar pelos direitos das pessoas, né, das minorias, porque não é para ficar, vamos dizer, favorecendo as cotas, por exemplo, mas, mas, Iris, ok, mas dentro desse cenário, Iris, desculpa te interromper, mas é porque é muito pertinente, dentro desse cenário que a gente vê hoje, você como artista que nem eu, a gente fica ali procurando o cast, o cast vem atrás da gente, a gente corre, a gente manda nosso material e a gente está vendo hoje uma crescente absurda se falaram muito de direitos, né, racial, enfim, whatever, mas você vê que nos próprios cast estão muito segregados, né, hoje eles só querem um tipo de perfil porque está sendo a tônica agora do momento, a pessoa ganhando um BBB ganha alguma coisa porque está sendo a tônica e levando muito mais a bandeira do que o próprio caráter da pessoa, eu acho que o BBB foi a prova viva disso, né, não sei se você assistiu, mas ele foi e mostrou muito bem ali a questão do caráter e não a questão da raça da pessoa, partindo desse pressuposto, você mesmo assim acha que é importante levar essa bandeira dentro desse cenário agora, porque antigamente, vamos lá, Iris, antigamente as pessoas não tinham consciência, a gente está caminhando e a gente vai ter eternidade para isso, nessa dimensão, na quinta dimensão para poder caminhar para essa consciência, nesse cenário que a gente já tem consciência que é uma bandeira, é comercial e quem ganha é o patrocinador que está fazendo e está usando aquela pessoa, você ainda acha que ainda precisa levantar a bandeira? É, eu acho que a bandeira ela independe de onde vai ser levantada, como vai ser levantada, é importante a gente lutar pelas minorias, pelos direitos das pessoas, pelos direitos das mulheres, né, dos negros, dos índios, de quem precisa, né, de quem está sendo oprimido, entendeu? Assim, eu acho que a gente tem que saber de que lado que a gente está e aonde a gente tem. E qual lado que você está, Iris? Eu acho que eu estou ao lado das pessoas mais necessitadas, eu acho que eu tenho uma... Eu sou uma pessoa de esquerda, então, assim, eu tenho o meu lado a vida inteira e não é porque eu tanto odeio, né, as outras pessoas que não pensam igual a mim, mas eu acredito que as causas da esquerda, para que a esquerda luta tem a ver com as minhas identificações. Então, eu me identifico com a terra, eu me identifico com os índios, eu me identifico com os negros, com os homossexuais, com os LGBTs, com todas essas pessoas que têm o direito de ser quem elas são e que ninguém tem o direito de ditar nada, nem a igreja, nem o governo, né, a gente tem que ter um governo laico, um governo que aceite todas as religiões, todas as expressões artísticas, um governo que demoniza, por exemplo, as pessoas que demonizam a lei Rouanet, poxa, a lei Rouanet é uma lei de fomento à cultura, a gente que nem entende o que é a lei Rouanet ou o íris, a gente volta para o início. É uma coisa para a nossa inteligência, a cultura, você adubar a cultura, você adubar a nossa inteligência, né, o que seríamos de nós nessa quarentena sem os livros, sem, sem a cultura, sem os filmes, sem, então assim, eu acho que eu estou do lado dos necessitados, como diz o padre Lancelot, sabe, eu quero estar do lado dessas pessoas, não importa se eu estou certa ou se eu estou errada, não é questão de querer estar certa, é questão daquilo que o seu coração diz, e o meu coração diz que a gente tem que ter uma sociedade mais igualitária, onde todo mundo tem, assim, suas refeições, nesse momento, agora, o que a gente precisava era ter tido, realmente, um apoio para as pessoas todas fazerem um lockdown correto e a gente poder estar como outros lugares do mundo estão, assim, podendo já abrir devagarzinho, mas não o que a gente fez, a gente nunca fez um lockdown de verdade e o que aconteceu é que agora nós somos um celeiro de novos vírus, um perigo para o mundo, né, a gente sabia que ia ser uma coisa difícil, mas a gente não imaginava que ia ser tão, assim, que ia ser tão difícil passar por tudo isso, eu acho que o brasileiro, ele precisa passar por tudo isso e precisa renascer, sabe, os seus valores, a economia, ela só funciona com pessoas e para as pessoas, se não houver as pessoas, se não tiver saúde, se não tiver, é, as pessoas não poderem se alimentar, não existe economia, não existe economia. E como que essa pandemia te pegou? Pegou a classe artística, foi o nosso cisne negro, né, de todos nós a classe artística, né, eu falei com o Eduardo Semeridjan, falei com o geral aqui, com todo mundo, e todo mundo falou, Bruno, eu não estava preparado para esse momento, tinha acabado de fazer uma viagem e estou sem grana, como que foi no seu caso? Então, eu já estava, eu estava em outro estado. E Taurina é seguro, né? É, não, eu, eu na verdade, eu estava em outro estado, eu estava começando uma nova fase da minha vida, eu estava começando novos tipos de trabalho, assim, e aí parou tudo, então, aquele conhecimento que eu estava fazendo num outro lugar e acabou me obrigando, né, a ficar dentro de casa, eu estava morando na natureza, numa chácara, com os meus animais, hoje em dia, eu posso me dizer, né, dizer que eu sou protetora animal dos meus animais, porque eu tenho 22 animais, que eu crio sozinha, assim, e são os meus amores, eu estava lá nessa, nessa chácara com esses animais, assim, e eu precisei voltar, porque minha casa aqui do Rio de Janeiro também, que estava alugada, desalugou, então, assim, acho que todo mundo está passando por testes, né, muito intensos, não só financeiros, como emocionais, essa questão do isolamento, mexe muito com a nossa, nosso equilíbrio, né, emocional, assim, e eu acho que eu, antes, em Brasília, eu já estava num teste, sabe, muito forte, de autonomia, eu falo que todo mundo que vem para Brasília, porque tem que se reconectar com o divino, para ir para o seu, todo mundo que vem de Brasília, bom, sair daqui, você imagina. Sim, é um lugar místico, Brasília, é um lugar mágico, a cidade é o máximo, a fauna, né, os pássaros no meio da cidade, pássaros incríveis, selvagens, as árvores enormes, aquele jardim, né, de Burle Marx, assim, é um lugar, realmente, assim, o cerrado, né, o céu de Brasília, que chamam o mar, né, que é o mar de vocês, eu sou cearense, eu amo o Ceará, eu amo o Brasil inteiro, né, você falar de Brasília, você falar de Brasília, uma mulher que tem casa no Rio de Janeiro, que para mim é o lugar mais botânico do Brasil, até mais do que Brasília, nasceu no Ceará, que é o lugar das praias mais lindas e caras do mundo, como assim Brasil? Brasília é maravilhoso, eu acho que o Brasil inteiro é incrível, quando eu viajei com a Narraio, a gente viajava em caravana mesmo, né, os caminhões iam pelas cidades, a gente chegava junto com os caminhões, vinha a gente de todas as cidades vizinhas para ver a gente, era uma sensação incrível, assim, e a gente literalmente conhecendo o Brasil que o Brasil não conhece, né, o Brasil é um continente, né, são vários países dentro do Brasil, a nossa natureza, a nossa riqueza, a Amazônia, é o nosso pulmão, é o pulmão do mundo, a gente tem que proteger demais isso, e assim, eu acho que lá em Brasília, eu pude recomeçar do zero, então essa coisa financeira, é assim, a gente, em momentos a gente tem, em momentos a gente não tem, quem é ator, é ator independente de estar trabalhando, de não estar trabalhando, né, o Amir Haddad, que é um mestre do teatro, maravilhoso, maravilhoso, o Amir, ele fala isso, nós somos atores, e às vezes atores sem papéis, né, se a gente não tiver os convites, que a gente depende também, né, dos convites, a gente às vezes tem que se ressignificar, né, buscar essa veia mais autoral, então assim, teve momentos na minha vida que eu tinha reserva de dinheiro, tinha momentos que não tinha, como qualquer pessoa, nesse momento, é um momento de reconstrução, de dentro para fora, assim, não só, a minha volta para o Rio foi uma volta para o meu mundo artístico, né, para as pessoas que eu conheci a vida inteira, que eu trabalhei a vida inteira aqui, tanto na Globo, um pouco também na Record, mas em outras emissoras... Mas você é a cara da Globo, né, Iris? Você é a cara da Globo, não adianta, pelo menos a minha memória, a minha geração, Eu trabalhei em quase praticamente todas as emissoras, sabe, mas a Globo foi onde eu trabalhei mais, né, então eu fico, assim, o bacana disso é que a gente chega em qualquer lugar do Brasil e é, assim, um carinho, eu agora em Brasília, por exemplo, eu saí às vezes e eu não conhecia ninguém, assim, eu tive um casamento, uma separação e eu fiquei em Brasília sozinha, e eu saí, eu não conhecia, eu olhava e não conhecia ninguém, né, porque aqui no Rio a gente se encontra, encontra os artistas ali na Zona Sul, fica assim como se fosse uma tribo, né, mas em Brasília eu estava no mundo mesmo, e assim, mas aonde eu ia, todo mundo falava, eu conheço você, ah, você não estudou em tal lugar, assim, as pessoas, quando eu não reconheciam, tinham sempre a mim como uma pessoa familiar, ah, você é familiar, ah, eu conheço você, então isso é muito gostoso, assim, quando a gente faz televisão, a gente saber que, de alguma maneira, a gente marcou o inconsciente das pessoas, o imaginário, né, entrou na casa das pessoas, e muitas vezes a pessoa só viu uma vez, mas ela, ela conhece você, ela sabe que te viu, e isso é muito gostoso, assim, na profissão, eu acho que... Você falou de estar preguinado, você fez uma coisa que eu te falei, você fez malhação, e malhação ficou muito preguinado na minha geração, né, todo mundo, alguns colegas meus aqui, antigo, falou, Bruno, não acredito, você vai fazer com a professora, professora de malhação, na verdade, não é nem Sabrina, a professora de malhação. É, ou Iris, professora de geografia. Pois é, você, você é uma mulher muito bonita, venusiana, você teve... Ali, tá vendo aquele ali, aquele ali, Eros, tá vendo, Eros? Aham. É o amor, o amor. É em psiquê, tá vendo? Eros e psiquê. É a filha, né? É, a psiquê é a nossa, né, a nossa alma feminina também, e o Eros é o deus do amor. Eros e psiquê. Eu fiz essa peça, a gente produziu, eu e Evandro, né, na época eu tava casada com Evandro, e fala, Eros é filho de Afrodite, né, então eu sou assim, venusiana, Você entrou no assunto que você já adivinhou, eu acho engraçado essas lives aqui, momento de expressão, porque tudo o assunto que eu vou abordar, a pessoa já começa a abordar antes do que eu vou falar. E é muito engraçado isso, é a conexão incrível. É a simpronicidade. É, conexão. Então, você foi casada com um dos homens trabalhadores, capricorniano, trabalhador, porque embora... Não, pisciano, pisciano, pisciano. Não, Evandro é capricorniano, não? Não, pisciano. Bom, tá no Google pra mim, que ele era 19 de janeiro. 19 de janeiro. 19 de fevereiro. É, então Google, não confiar nas informações do Google. Pois é, mas e aí, você, dessa relação, você teve um fruto, que é a sua filha. Maravilhosa, né? Manuela Mesquita, atriz, cantora. Iris, nessa relação taurino e pisciano, agora já consegui ter uma outra visão, é uma relação muito, muito de parceria, muita cumplicidade, né? Você assume algum fracasso? Ah, querido, eu assumo todos, né? Eu acho que... Todos os fracassos. Maravilhosa. Ué, todos os fracassos, mas eu sou uma pessoa de olhar pra, como diz, o lado do foco mais cheio, né? A gente... A minha vida foi muito rica, assim, é muito rica, e eu vivi muita coisa intensamente, desde que eu saí de casa, que eu fui trabalhar como modelo, e depois conheci o Evandro, logo depois. Foi um momento mágico da minha vida, né? O meu casamento com o Evandro. Foi, assim, um casamento com muito amor, com muita paixão, e, assim, eu adentrei o mundo da televisão, do cinema, acompanhando ele também, né? Mas, na verdade, o convite pra fazer a televisão foi um convite que partiu de um desejo meu, assim, eu era modelo, e eu tava amamentando já a minha filha com o Evandro, e eu desejava, vendo o Pantanal, fazer um trabalho daquele. E na novela seguinte ao Pantanal, me convidaram. E aí eu fiz o teste, passei, fui a última pessoa a ser escalada, mas, assim, eu passei por esse momento de entrar na carreira com o Evandro como meu marido, né? É a pergunta que todo mundo quer fazer, né, Iris? Sempre quer fazer pra você essa pergunta, assim, e você responde numa boa, né? Sobre isso, sobre essa parceria. Porque acontece que nas relações, às vezes, o marido da gente, namorado, fala, tem uma pessoa ali que não sei o quê, eu te conheço, fazer... Então, você não tem problema nenhum de assumir isso, que nesse casamento ele te rendeu um fruto. Rendeu frutos? Não, eu acompanhava o Evandro em todos os trabalhos, as coisas que eu podia, sempre admirei muito, mas eu já estava no mundo, né, da moda, então eu já estava o meu caminho, né? E, assim, nenhuma oportunidade do meu trabalho veio exatamente, vamos dizer assim, por uma abertura de portas que o Evandro foi lá e abriu pra mim. Ele é um homem muito companheiro, então, assim, nós criamos coisas juntos pra fazermos juntos. Eu, na verdade, convidei ele pra produzir essa peça junto comigo, pra dirigir a peça junto comigo, então foi um convite que eu fiz a ele, mas, assim, eu acompanhava ele, então aquilo ali vai entrando, né? Eu conheci muita gente do meio artístico estando junto a ele, mas a minha carreira, ela sempre teve um caminho separado e isso muitas vezes foi difícil pra ele entender também. Ele, né, como, assim, o Evandro parece um cara muito moderno e tal, mas ele tem um lado bem, assim, da família dele, de proteger, de não querer, vamos dizer, expor. Então, ele não tava tão feliz de eu ir pra mesma carreira, mas, ao mesmo tempo, ele viu que isso fazia parte da minha vida. Ele foi trabalhar comigo na Narraio, porque eu tava fazendo a Narraio, ele, inclusive, se convidou pro Jaime quando ele soube que ia ter um namorado meio na trama. Para ter moral, Iris, mas o Evandro vai ter moral com todo mundo. falou, eu quero fazer esse namorado. Ele só não queria ser meu marido, ele queria fazer meu namorado na ficção também. Eu fiquei feliz, eu falei, opa, quer me namorar na ficção também? Tá ótimo, né? Iris, pra gente fechar essa delícia, infelizmente, é só uma hora, mas a gente falou sobre espiritualidade, falou sobre o divino, você falou de temas incríveis aqui, mas é tudo muito ligado à identidade, né? E a identidade é uma das coisas hoje com a internet, sempre foi assim, né? A distorção de afirmação de quem eu sou, o eu sou que habita na gente, ele é muito, falta um pouco de afirmação, e isso no decorrer da adolescência a gente se perde, no final todo mundo se encontra, né? Não interessa, a pessoa se encontra. Você já, em algum momento você já questionou o eu sou e o seu ofício ou não? Olha, ser mulher no Brasil, ser atriz no Brasil, acho que não é tão diferente quanto ser atriz em qualquer lugar, né? Eu acho que as mulheres que passam uma vida inteira, várias gerações sendo atrizes, elas passam por essa questão da idade, né? E de como que as mulheres são vistas, como você falou, a beleza, ela abre portas, né? A juventude abre portas nesse país, a gente não tem um país que valoriza as pessoas mais velhas, a maturidade, a experiência, né? E, inclusive, a sexualidade da mulher mais velha, né? O quanto que uma mulher de 50 anos como eu estou pode estar, assim, florescendo para a vida, na verdade, né? Florescendo para a sua sexualidade, florescendo nos trabalhos. Então, assim, eu estou numa fase da minha vida que eu acho que estou pronta para grandes desafios. Eu tenho experiência, eu já fiz dez peças de diáculo, foram várias novelas, foi um pouco de cinema também, muitas séries. Então, assim, eu conheci muita gente legal nesse meio, eu sou grata a todo mundo. Eu fiz amizades em todos os lugares que eu trabalhei, as minhas melhores amigas são as minhas amigas de Ana Raio, de 30 anos. Opa! Minhas amigas atrizes, todos os trabalhos eu vou levando amigos, assim. Então, assim, eu sou muito grata a essa profissão, mas a gente enfrenta isso, tem momentos que não tem mais trabalho para as mulheres de 40 anos. E a gente tem que questionar isso, porque as pessoas querem ver as mulheres de 40, de 50, inclusive agora tem um movimento na moda de valorizar as mulheres de 50 anos, as mulheres de cabelo branco, as mulheres sem botox. Eu não tenho, assim, nada no meu rosto, de nada, porque eu sempre quis ver como que ia o meu rosto de uma maneira natural. Eu admiro a Fernanda Montegro, que é uma mulher lindíssima e que tem todas as marcas no rosto. Eu acho que uma atriz, ela precisa ter isso para fazer vários tipos de papéis, né? E eu quero me aventurar também como diretora nessa peça que eu vou produzir, dirigir, nas minhas oficinas de teatro. Então, assim, a carreira de atriz, ela produzia experiência em várias áreas, né? Eu gosto de escrever, eu sou muito criativa em cena, assim, o meu trabalho de corpo também é sempre muito presente. Não, você é referência de trabalho de corpo, ô Iris. Ah, querido. Todo mundo que conhece você sabe que corpo é o seu paranauê. Porque teatro, o teatro é muito legal porque você está inteiro, sabe? Você cria, você realmente baila. Então, eu quero lançar aqui uma ideia, né, dessa piscina de teatro que eu vou estar lançando nas redes sociais por tempo. Como faz pra ter acesso, ô Iris? Como faz pra poder ter acesso? Como faz pra poder ter acesso? Qual vai ser a ponta nova? Eu vou te tentar e você vai poder divulgar aqui, né, o meu Facebook, Iris Bustamante, né, aqui no meu Instagram, Bustamante Iris. E a minha peça chama Louva a Deus, é muito mítico, que é, né, são vários ritos sobre o feminino. É uma comédia, vai ter muita dança, muito canto, muitos rituais, assim, uma coisa muito bela. E é isso, eu acho que ser atriz é isso, é passar por todos esses perrengues, sabe, não é uma coisa só de glamour, a gente tem que estar começando todo dia, tem que estar se divulgando, que é uma coisa que às vezes eu nem gosto muito, porque eu sou uma pessoa mais, assim, aparentemente, eu gosto também de me preservar, sabe, agora eu vou estar abrindo meu Instagram, começando a, em, no Instagram. Pois é, Iris, desculpa te interromper, mas é, concordo com você, só que essa televisão, como dizia, a própria Cláudia Alencar aqui na entrevista, ela falou pra mim que te deixa muito refém a um canal, a uma emissora. Hoje aqui nas plataformas digitais ela te dá essa abertura, né, a elevar seu nome, essa autonomia, né, não há contato que te segurem, né, e naturalmente... eu tô lançando um canal também do YouTube, eu já tenho um canal no YouTube, mas ele foi fechado pra mim para a minha pesquisa diatral, mas eu vou estar abrindo os livros agora, vou estar abrindo o público e vou estar lançando vários livros, assim, pra mim, a criação dentro da nossa carreira, ela é, ela é, ela é tudo, na verdade, numa cena, sou uma atriz que eu sempre propus muitas coisas com os diretores e eu agradeço a todos que falaram vai, faz, mostra, eu acho que os atores têm que fazer isso, sabe, têm que descobrir a sua verve e pensar em tudo que faz, eu acho que isso é que dá a nossa cara, como você, que é um artista lindo, um cara inteligente, um cara que tá chamando as pessoas, né, sempre com esse carinho, com esse cuidado, com esse estudo, né, dá pra ver que você faz essas pesquisas e assim, você é lindo, um cara e você é lindo, com a sua maquiagem incrível, assim, quem sabe, a gente faz uma leitura da peça, eu queria que você participasse. Meu sonho, pra mim, se eu trabalhar com a Iris agora, eu posso tudo, meu amor, não vou dar nem bom dia pra você falar. Vamos, vamos fazer, vamos fazer leitura, vamos fazer a oficina de teatro, vamos fazer leitura, e agora aqui no Instagram abre quatro janelas, Iris, então posso convidar você e mais três pessoas pra gente estar fazendo junto, entende? Então, desde que você quiser abrir pra todo mundo, pode me convidar. Iris, a Mestre, infelizmente, é só uma hora esse podcast. Ah, eu também passo rápido. Pois é, mas a gente quer muito ver você voltar na TV, no cinema e tudo, só que eu acredito que agora com essa bagagem que você tem muito mais, não é só mais como atriz, não, não desmerecendo a nossa profissão, mas é como diretora, é como todo esse leque que você já tem, porque a jornada da gente vai somando, né, o currículo e a gente tem mais sobriedade pra poder falar, né? Bom, gente... Você tem muita coisa pra trocar. Pois é, parabéns mamãe, você na semana do Dia das Mães, e muito sucesso na sua carreira e todos os mães que estão assistindo a gente, convidar as pessoas que seguem a Iris, segue ela no Instagram, que eu vou estar postando aqui, é buscamanteiris, ela se comprometeu ao vivo pra poder estar voltando a divulgar o Instagram, abrir o Instagram dela, ela que é uma pessoa super reservada, e acompanhe essas e outras entrevistas com artistas no podcast, estimulando a você ter consciência de si e resgatando a sua auto-expressão. Afinal, com a história da arte dos outros, ou seja, com a história dos outros, nos ajuda a compreender o mundo e a nós mesmos. Momento de Expressão com o Bruno Finazzi, hoje, às 19 horas. Beijo, Iris. Maravilhoso, obrigada, que sucesso pra você e se cuide, fique em casa, vai passar. Vai passar. Um beijo.